Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Só lembrando aí, deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Então, vocês sabem que já tinha chegado a nova loja do desejo ontem Foi ontem, eu acho, é, foi ontem que chegou E aí, a Garena vai lá e coloca outra loja do desejo do nada Assim, com itens aleatórios do nada no jogo Então aí, ó, tem duas lojas do desejo pra você tentar girar Ó, deixa eu ver, é, realmente é coisas, skins aleatórias aqui no jogo Tá bem fraquinha essa e o motivo disso, também não sei porque eles trouxeram Mas tá aí, caso você queira girar E agora a gente vai conferir todos os itens do próximo passe Pra vocês ficarem sabendo, né, acho que eu não mostrei em um vídeo específico Então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Vamos começar aí, espaço 12, pedra do sol e atiradeira pedra da lua Essas são as sem efeitos, eu vou mostrar elas primeiro aí pra vocês Mas ficaram bonitinhas É, essa é mais ou menos a temática das skins Um preto, um azul, mais ou menos Temos skin de veículo É, tem pro carro monstro E além disso, do carro monstro tem pra moto também, galera Aí eu não sei se os dois vão estar dentro do passe, né Duas skins de veículo no mesmo passe Pode ser que tenha, mas Não vou dar essa 100% de certeza pra vocês Temos a mochila dança dos cristais A mochila principal aí do passe Ficou bem bonita, hein Gostei da mochila Eu não sei se eu já tinha mostrado ou não pra vocês Porque como eu disse, eu não fiz um vídeo específico do passe Aí geralmente se eu não mostro passe antes Aí eu acabo esquecendo de mostrar os itens pra vocês Mas tá aí a mochila também No caso que eu tô mostrando pra vocês, é claro São os itens principais Ainda tem, tipo, os banners e avatar E aquelas camisas que sempre tem no passe, sabe Aí tem também a prancha Dança dos cristais São tantas cores Acha que é capaz de acompanhar É... Assim, olhando o passe Ele tá razoável, sabe Não tá grande passe, assim, incrível Mas tá razoável As skins principais eu também não achei bonita Mas vocês já vão ver as skins principais aí Essa é a caixa de loot A caixa de loot ficou bem bonita, hein E aí tem o emote também, galera Pra vocês verem O emote vai ter emote pelo menos no passe Então acho que tá valendo a pena pelo emote, será, galera? E os conjuntos Pedra da Lua e Pedra do Sol Não gostei Assim, olhando, não gostei Não sei o que eles quiseram dar a entender com essas skins Se é uma temática oriental, sabe Um tipo de roupa mesmo Mas eu acredito que foi a própria Garena que inventou tudo isso Se deixou bem confuso as skins Mas comentam o que vocês acharam sobre elas E, é claro, a pré-venda Acabei de falar da moto, né Então a moto vai ser a pré-venda Infelizmente Acabei de olhar aqui Então a moto não tem efeito Não tem nada Então as pré-vendas estão começando a ficar mais desvalorizadas ainda Então aí, ó Se você quiser pegar essa moto Acho que não tá valendo a pena Mas se você quiser pegar, tá aí Temos novos banners pra vocês não ficarem confusos Mas, ó Tem Vai chegar amanhã A nova recarga Do personagem Romero Aí, ó Do dia 28 até o dia 31 Um diamante você vai pegar o personagem Romero E 500 diamantes você vai pegar o pacote do Romero Que vem a roupa dele Muito top esse personagem Eu acho que hoje sai o vídeo Deu testando a habilidade dele Porque ele já vai chegar, né Eu vou tentar ser rápido pra mostrar pra vocês E é claro, sobre o Arma Royale A Garena adicionou um novo banner dele Tinha esse já E aí a Garena adicionou esse outro Com a data finalmente Se você tava com a dúvida Não tenha mais dúvida Vai chegar no dia 30 E ainda vai chegar com desconto no giros Caso você for girar com diamantes Então como eu disse pra vocês Não foi um bug A própria Garena que não quis colocar Então não fique mais preocupado Que vai voltar sim o Arma Royale E essa skin Caso você não tenha visto ela ainda Esses efeitos da nova skin Medo flamejante, né E aí eu vou mostrar a temática agora pra vocês Vamos conferir as skins principais Dessa temática que vai chegar do Arma Royale Então possivelmente pode ser que as skins principais Estejam vindo Tem animaçãozinha também Esse é o conjunto Máscara flamejante Mascarada no caso, né Mascarada flamejante Olha essas mãos aqui, galera Bem macabra essas skins Mas ficou Essas skins não Essa skin, né Porque é essa que tem o efeito da mão A skin masculina, se eu não me engano Tem outro efeito Então, ó Pintura facial Mascarada flamejante Olha que legal Pintura facial Temos o cabelo Que sai fogo aqui do cabelo Não existe escapatória contra mim Olha aqui a máscara aqui atrás, galera Eu não tinha visto a máscara E aí tem o sapato também Sapato que sai fogo também A calça da skin Tem até uma tatuagem, né No caso é tipo uma saia aqui da skin E temos Olha, são dentes aqui Será que são dentes? E aí tem a parte principal Que é a camisa Que sai aqueles efeitos da mão Parece que vai sair mesmo os efeitos Quando você estiver usando É... No personagem Olha aqui também a máscara, galera Ficou, tipo, bem macabra a skin Gostei, hein Gostei demais E aí tem a masculina A masculina se chama Mascarado flamejante Ah, ele também sai as mãos Eu pensei que não tinha o efeito das mãos Ele também tem Ele tem uma diferença aí na skin Olha como que é a skin completa Vamos ver na máscara Na máscara separada Vai ficar assim mesmo É, vai ficar assim, galera Deixa eu ver Máscara É, realmente a máscara fica assim Aí, tipo, é metade, metade Diferente também a skin O cabelo Olha o cabelo Amarelo e branco Temos o sapato O sapato mais simplesinho A calça E aí a parte principal também Que é tipo um sobretudo, né A Garena faz muito sobretudo Nas skins masculinas Essa aí também tem E sai os efeitos das mãos também E o que vocês acharam Pode ser que venha em algum royale Algum efevento em breve pra gente Já que o arma royale Dessa temática vai chegar Vou mostrar agora pra vocês Uma das melhores skins da atualização Olha esse conjunto aqui, galera Totalmente diferente É o conjunto Montando Nodino É, montando Odino Olha como que é esse conjunto, galera Parece que é só um sapato E uma calça, né Então olha Onde será que eles vão colocar Esse daqui Lembrou muito, galera Se alguém já jogou Mario, né Tem o Yoshi Que ele sobe em cima dele Igualzinho, galera Acho que foi uma referência, viu Será que pode ser uma parceria Ou é coincidência Não sei se é coincidência Porque a Garena fez outra coisa Também parecida com De outro lugar Já vou mostrar pra vocês também Como que será Correndo com essa skin Olha, vamos ver No personagem masculino Como fica Porque é unissex também, galera Olha As perninhas Ficou muito legal Esse conjunto Eu com certeza iria pegar Esse conjunto aqui Mas eu não sei Como eu disse pra vocês Não sei onde vai estar Parecia que tinha um peitoral também Mas aqui é só pra mostrar mesmo Então é só a calça mesmo Que importa aqui E aí tem outro item Outros dois itens no caso A Garena do nada Resolveu fazer uma nuvem É, galera Realmente É uma nuvem Uma nuvem como asa delta E como também animação de MVP É sério, galera Na verdade Eles poderiam Transformar essa nuvem Em uma prancha Porque ela Tipo É basicamente Uma prancha Você vai ficar em cima dela Eu não sei como que é Tipo Na partida Como você vai ficar Com a nuvem Se ele ficar De um jeito diferente Aí sim Poderia ser uma asa delta Mas aparentemente Dava pra ficar em cima Como uma prancha Tá vendo E quem já viu Essa nuvem Já tá comentando Que é muito Referência Ao Dragon Ball Lá do Goku Usando a nuvem Enfim, galera Com certeza Foram referências Esses Esses Novos itens Provavelmente E tipo Parceria Não sei, galera Eu falei tipo Assim Zoando parceria Mas quem sabe Não sei, galera Vai que eles começaram assim E vem depois Mas Comenta o que vocês acharam Desses itens E foi isso Espero que vocês tenham gostado Das novidades de hoje Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais Nenhum vídeo aqui no canal E agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo